Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trouxe para vocês essa mini máquina de costura da Estrela. Gente, esta máquina é de 1980. Eu ganhei ela, gente, quando eu tinha 9 anos de idade. Já faz muito tempo. Bom, eu quis compartilhar com vocês esse brinquedo, porque aqui no canal tem muita gente que se interessa por resenhas. E tem bastante gente da minha idade aqui. Olha essa máquina, gente. Eu não sei, eu trabalho com roupa, eu sempre fui apaixonada desde criança por máquina de costura, por costura em geral. Bom, essa máquina, ela funciona com essa pilha aqui, ó. Tá? Ela vai nela, gente, 3 pilhas aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, 3 pilhas, tá certo? Essa máquina já virou raridade, gente. Então, ela é bem difícil de ser encontrada para você estar arrematando ela para compra. Mas se você encontrar e conseguir, você não vai se arrepender. Porque é uma máquina, gente. Nossa, que traz muitas recordações. É muito linda. Aqui, gente, ó, é onde você troca a agulha, tá certo, ó? Aqui tem esse compartimento. Você só puxa, ela abre. Vou colocar de pertinho para vocês verem, ó. Fica a agulha. Aqui, ó, é bem emborrachadinho. Aqui tem o logo da estrela, tá certo? Esse aqui, gente, é o pedalzinho, tá? Que você vai apertar e vai funcionar a sua máquina. Olha que interessante. Aqui você pode guardar o retrós de linha. Ela acompanha uma agulha, tá bom? A que vai aqui e uma que vem aqui dentro do pistãozinho, ó. Uma agulhinha para você ter de reserva, de troca, tá bom? Eu vou mostrar, vou ligar ela para vocês e vou mostrar como que é mágico, como que é encantador. Você poder voltar no tempo. Deixa eu chegar a caixa pertinho para vocês verem. Essa caixa me traz muitas recordações boas, gente. Olha que coisa mais linda. 1980. Essa máquina está no... Ela fica de exposição na estrela, porque é muito antiga, né? E foi um brinquedo que as meninas da época queriam demais ganhar. E eu tenho o privilégio de ter. Ela acompanha um manualzinho, ó. Que gracinha. Com todas as instruções de uso. Então, se você for comprar uma de leilão ou alguma coisa do tipo, certifique-se que tem um manual, porque aqui explica corretamente como você colocar o retrós, a linha, tudo certinho, tá bom? É muito importante na hora da compra, se você for arrematar, que venha esse manualzinho, esse mini manualzinho da máquina de costura, tá certo, gente? Olha, autenticado da estrela, perfeito, né? Bom, como eu já disse, né? Ela é a pilha. Aqui, ó, você liga. Aqui, ó, essa daqui é da luz, certo? Acendeu, olha lá. Deixa eu pôr bem de pertinho para vocês. Olha a luzinha, gente. Perfeita para você costurar à noite. E eu não estou brincando, não. Ela costura mesmo, de verdade, tá bom? Agora, eu vou apertar o pedalzinho para vocês estarem conhecendo e vendo o barulhinho. É encantador, né, gente? Que fabuloso. Olha o barulhinho, direto. Agora, eu vou pôr bem de pertinho para vocês verem, vocês que são amantes de máquina de costura, assim como eu. Olha aqui, gente, a agulha. É de verdade, tá bom? Muito linda, né? Aqui você tem para colocar o retrós, ó, de linha, tá certo? Aqui, ó, você liga e desliga. Aqui está desligado e aqui você liga. Aqui, ó, o passador passa por aqui e coloca aqui. Gente, é um encanto essa máquina, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vim compartilhar com vocês, porque é um brinquedo que eu guardo com muita recordação. Muita coisa boa me aconteceu nessa época e eu fico encantada de poder compartilhar com vocês. Se vocês gostam desse tipo de máquina e tem na recordação da sua época, pode comprar uma, gente, de leilão, arrematar. Porque vale muito a pena você ter, assim, essas memórias afetivas guardadas consigo, tá bom? Muito obrigada. Se inscreva aqui no canal e tem muitas resenhas aqui. Eu sei que vocês amam resenha. Se inscreva, deixa um like, um comentário, que ajuda muito o crescimento do canal. Eu volto com mais vídeos, assim, de antiguidades para vocês, tá bom? E resenhas também demonstrando produtos que eu compro e compartilho com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!